Salve, salve todo mundo do mundo rapaziada, seguinte, hoje vamos ter mais um desafiante aqui no nosso ringue, o nosso octógono aqui na casa que vai ser basicamente com uma pessoa que vocês conhecem e há muito tempo vocês não vêem também aqui no canal porque as vezes ele vem, as vezes ele não quer que grava ele, as vezes ele quer e dessa vez ele quer porque ele se animou bastante depois que eu montei esse ringue, esse octógono aqui na casa, ele se animou bastante querendo vir aqui na casa inclusive me desafiou pra uma porrada, pra sair no soco, e sim, é ele mesmo, nada mais nada menos do que o Primo Estranho do Renato ele mesmo rapaziada, um cara que já apontou muito, sempre tá aqui com a gente, tá gravando, agora ele tá mais de boa antigamente ele tava muito louco, muito chapado, fazendo, tipo assim, acabando com tudo, só agora ele tá mais de boa e hoje ele quer vir me desafiar aqui no ringue, mano, então ele já tá chegando, assim que ele chegar, vou lá recepcionar ele vou chamar a rapaziada pra ver e assistir essa luta, e aí, em quem você aposta? Em mim ou no Primo Estranho do Renato? deixa aqui nos comentários, beleza? Então, mano, partiu chegou, molecote quanto tempo, hein? e aí? suavinho? bom demais da conta? você emagreceu, hein, filho? tá mais seco? é, galera é assim, às vezes ele fica sumido, mas depois ele volta vamos descer lá, porque é o seguinte primão, hoje você disse, e você quer lutar comigo mas não pode ser com o outro da casa, não qualquer um outro não, 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 aí não vai valer é só no boxe, mano, não vale espada não vale espada galera, é o seguinte, igual eu falei pra vocês ele ficou maluco ao saber que tem um octógono aqui agora na casa e parece que hoje ele quer lutar e ele quer lutar, porque todo mundo que vem na casa quer lutar comigo esse aqui é o resultado da minha última luta porque eu sou forte? ah, mas tem gente aí também que é forte também, mano vamos descer lá no octógono tem uma galera aqui e, mano, hoje o primo quer lutar comigo mas já que ele quer lutar, vamos deixar ele lutar, né? oi, gente, olha como você tá, Thiago, olha como você tá olha como você tá, bota o B, por que você tá assim, bolete? por causa do internet deixa eu ver galera, olha quem tá aqui na casa de novo, ó é o primito é o primo, o primo do Renato e hoje olha, galera, tô te cascando e hoje, Thiago, ele quer lutar ele viu o octógono, ele ficou maluco e ele quer lutar no octógono aqui hoje não, eu já falei pra ele, sem espada sem espada hoje ele vai lutar, ele vai lutar comigo ali dentro do octógono, mano, do octógono e aí, coronado, em quem que você aposta? ah, eu acho que eu aposto nele ele é maluco ele é maluco aí, ó ele vai tocar a espada, bro? não, não em mim? mano, olha o que aconteceu na minha última luta tá boa, isso foi de luta? com a luva, tá? é verdade, mano eu tô com um pouco de medo de lutar com ele de verdade, não tô zoando eu vou posicionar ele ali ele falou que vai ser capacete? ah, ele é bom, ele é bom ele é rápido ele é rápido mas bom, bom a gente só não, aí, 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 eu quero lutar com você, vai olha lá ele é rápido vai, vou bom, você vai apoiar eu vou lá então, vocês vão estar por aí? vou lá ah, então fechou, então eu vou posicionar olha, ó, ó, quem quer lutar aí hoje? veio desafiar a galera e quer lutar comigo eu vou lutar com ele lá dentro você vai dar um pau, né? será? não sei, vamos ver ele vai com a espada? não, não, sem espada falei pra ele, é só luva só só luva então, Crona, inclusive já fica com a espada dele vamos lá, eu vou posicionar as suas luvas e vamos começar uma luta cara mano, é bom que ele tá de boa com a galera agora aí tá mais suave mas eu vou pôr uma luva aqui e bora lutar ó, quem já tá treinando aí? teco? o que é isso? ah, não, miado tá a foto do Gui aqui você vai bater nele mesmo? o primo vai lutar comigo quem quer? ó o louco pô, fodeu 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 você me ajuda ali? tá dando verdade? não, é, então não sei se ele já lutou agora eu tô ficando com um pouco de medo bora, vamos lá vamos lá? então eu vou colocar as luvas vamos posicionar e bora, mano quem quis lutar foi ele então bora, então já chamei até a plateia aqui o nosso narrador oficial vamos começar a batalha do século primo de Renato mais conhecido como eu já vou falar vamos lá, Brunão como que é essa luta aqui, Brunão? só pra entender assim é uma rivalidade? isso aqui foi um é um caso antigo? o que que é? várias pessoas estão me desafiando aqui nesse ringue inclusive tem lá a dona Neuza que me mandou um direct e falou que o marido dela me arrebentava é, Neuza, chama lá o marido Lé ela lá, pra pegar na porrada e ó o primo me desafiou o primo é o primo do Renato é o primo do Renato eu não conheci ele tô conhecendo agora é, ele é um cara que às vezes ele tá aí às vezes ele não tá ele não quer voltar pra cidade dele tá ligado? então vamos lá quantos wild você quer? não, peraí, peraí se o primo vai se incapacitar exatamente a gente não é de verdade, mano ah, o do primo é? não, ele, ele já é zoada já, né? ai, aquele bagulho daquela cara feia ele mesmo então, mano é isso vamos embora vamos salvar o dela aqui, mano de verdade vem cá, vem cá, vem cá você tá zoado você não consegue você não sabe se ele não tem uma faca se ele não tem um bagulho ali escondido é, ele é meio louco mas eu já tenho uma é, se ele tiver também ele vai conseguir pegar ele, tá de burro? mano, mancada, mano meu Deus, você é retardado, hein vem cá, rapaz vem cá, rapaz eu mais não tem nada aqui na luva, não, né? tá lindo, tá limpo? tá limpo, tá limpo cheio de areia cheio de areia é, bem revistado vamos lá então ele tá armado com uma pistola vai fora, mas não você tá sem ombro, ó, ó ah, pra bater, bater, pode então vamos, então, eu sei eu lá, fica pra lá eu tô machucado toma aí sua parte vai lá, vai a hora que eu sarar demorou então, bora vem, primo vem, primo, seu safado vai, filho vai, vai tá andando, tá andando que burfoia bota o nariz onde não é chato vem, filho vem, senhor vai, da Eudro oi, senhor ele quer ser anunciado que é o caralho eu não sei é que tinha um cara atrapalhado a mão do nariz ó, sai daí, ô Gepo bora, bora bora, bora bora, bora vai anuncia ele vamos lá, galera com vocês agora entrando no rink o mais novo primo do Renato a besta de sete caudas entrando no rink pra acabar com tudo pro outro lado temos ele testosterona Bruno Barreto ó, peraí, peraí, peraí ó, primo, vem cá pelo rink ele é primo do Thiago não do Renato é, não é, Loba é, não é, Loba é, Loba é, Loba vamos lá primo lembrando que são dois rounds de apenas três minutos é bastante tempo vocês podem lutar o tanto que quiser o nosso juiz Boto tá aqui vamos lá lembrando-se caso você chegar aqui perto e bater o nariz cuidado aí, Marcio aqui ó ó, aqui ó vamos lá então preparado, juiz? tá pronto tá pronto vai fight vamos lá o primo rico já tomou distância já fez ali ó já chamou tá chamando vai mandar um jab nossa senhora já entrou já entrou ali do lado cuidado opa uma dela uma espirinha ali tentou na barriga 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 vamos lá primo rico lembrando que é da cintura pra baixo por essa cabeça vambora nossa ai cacetada eita caralho eita cacepilda no vonga cheira meu amigo você é louco ele vai voltar ele vai voltar já vai voltar relaxado rapaz eita tomou um nocaut eita tomou um na sua cara irmão igual os ricos de noel por que que você ta indo por que pia que soca você caiu duro mano eu não espirava ae ae levantou levantou vai pia levanta que isso ai não deve ter machucado tanto assim também não bora testinha tomou o teu vai com a mão vai de capacete ele acertou você baixou o bagulho e ele veio por isso sério sério pai eu não vi mas foi deste lado Thiago ah desse ai você tá estragado ele deu o look out ele deu o look out o look out técnico caralho não o look out técnico é nada o look out de verdade vem 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 vai 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 vamos anunciar aqui o ganhador dessa lua deu nem 20 segundos o look out técnico o que técnico da onde foi técnico não Foi mais rápido que o Popó. Técnico, acertou bonitinho. Técnico, é tecnicamente bonito. Ó, perdeu os dentes, perdeu os dentes. Bruno. Por decisão unânime, nocaute primo do reto. Pesta de sete caudas. Nossa senhora. Leandro, nem vive. Que isso, mano? Não tô zoando, mano. Que é o Leo? Que é o Leo? Tá louco? Ele acertou uma e quando você tava caindo, ele veio e acertou outra ainda quando você tava caindo, viado. Chepeca outro, mano. Mano do céu. Viado, eu acho que vou postar esse vídeo não. Tá, mano, sai fora. O cara que vai postar. Eu vou postar esse vídeo no meu canal, então. Eu vou postar esse vídeo no meu canal. Pronto, você defende aí. Como é que ficou pra você feião? Fala aí. Eu tava lá e daí ele deu um soco e eu desmanhei. Primo, o que você tem a dizer? É isso aí, tá certo. Falou pouco, eu falo pouco. Caralho, viado. Não tô testando, mano. Não, mano, eu já tomei mesmo. Viado, você ia tomar mais, tá? Se não fosse eu chegar separado, eu ia tomar mais. Você quer até? Com quem? Ali, ó. Vou deixar. Nossa, viado, não sei o que eu tô falando. Tá feia, mano. Tá. Você apanhou igual o Height. Nossa, foi igual ele? Não, o Height apanhou mais. Você apanhou, minha mão tá assim. Ah, vou fazer as feeds aqui, mano. Não sei o que eu falo. Não, daqui a gente posta o meu canal. Viado, ele me deu um knockout mesmo. Já era. Caralho. Escolha esse vídeo, viado. Ah, eu vou escolher, mano. Não, não escolhi não. Posta, viado. Ué, você só quer ganhar, viado? Eu só quero postar aqui. Não, viado. Se eu postar esse vídeo no meu canal pra me mostrar que você perdeu. Tá, então. Joga esse vídeo no meu canal. Não. Eu dou 100 anos esse vídeo. Nossa, eu vou desligar a câmera aqui, mano. Galera. Tchau, tchau. Tchau. E aí, eu E aí e aí eu Tava. Eu, eu tava com dó, eu tava batendo devagar. Na verdade, eu comecei devagar, né. E daí ele pegou, e começou a me bater, e emendar a porrada, aí eu não tive que fazer. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, ative sempre pra você não perder nenhuma dedicação. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.